Aleluia, Paz do Senhor, saúda a Mãe da Igreja com a Paz do Senhor, amém? Para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, cumprimente seu irmão, meu irmão é muito bom estar aqui com você esta noite, aleluia, pode sentar meus queridos, a palavra de Deus, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, nos diz o seguinte, A isto afirmo, aquele que semeia pouco, também o seifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazermos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, também sufrirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, seja atribuída as graças a Deus, porque o serviço dessa assistência, não só supre a necessidade dos santos, mas também redundem muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus, que há em vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável. Irmãos, hoje em dia, eu estava vendo até o comentário de uma pessoa, que comentou lá, depois da pregação da apóstola Samira, que ela falou sobre sacrifício, então, essa pessoa disse que hoje, não cabe mais sacrifício, não cabe mais oferta, não cabe mais ganhar almas, não vivemos pela graça, todo mundo que aceitou Jesus já está salvo, então, você pode prostituir adoidado, você já aceitou Jesus, você pode roubar adoidado, você pode fazer o que quiser, porque você já aceitou Jesus e está salvo, para sempre. E é por isso que eu tenho medo, fico assustado com esse tipo de pregação, que tem muita gente que não entende, quando os pregadores falam sobre a graça, alguém que está salvo, é alguém que tem o temor de Deus, é alguém que decidiu não mais viver uma vida de pecado, que não mais decidiu, então, aqui, esse trecho aqui, está falando sobre sacrifício, sobre oferta, e quando foi que esse trecho foi escrito? Depois da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, Jesus, foi escrito por Paulo, aos corintos, Paulo que é o grande exemplo dos pregadores da graça, Paulo é aquele discípulo, é aquele apóstolo, que mais fala sobre a graça, Então, se está na graça, significa, não ofertar, nem dizimar, mas porquê aqui Paulo, está falando sobre oferta? Então, eu quero transformar, esse culto de quarta-feira, num culto de ensino, realmente, ensinamento, então, aqui, diz, a isto afirma, é uma afirmação, é uma afirmação teológica, Paulo está fazendo aqui, uma afirmação teológica, aquele, que semeia pouco, porque, sempre pregamos nessa igreja, que o dízimo, você não dá, você devolve, o dízimo, é devolução, e quem não dá o dízimo, é roubador de Deus, a oferta é sua, a oferta, mede, a tua gratidão, e a honra, que você tem pelo Senhor, mas é uma coisa, que deve ser dada, de livre e espontânea vontade, é através da oferta, que Deus vai medir, a tua fidelidade, não é o dízimo, que abre as janelas dos céus, é a oferta, o dízimo, te dá o básico, o dízimo, não deixa você ser traído, é isso mesmo, não deixa, quem é dizimista fiel, não é traído, o dízimo, não deixa você andar nu, não deixa você, ficar, sem casa, sem alimento, mas tudo básico, tudo básico, porque, você está devolvendo, o que é de Deus, a oferta, ela, é a chave, do enriquecimento, para quem entende, o valor da oferta, por isso, que não há oferta, sem propósito, toda oferta, deve ter um propósito, propósito, não é? Então, a oferta, é algo meu, que eu dou para Deus, é o que Paulo, está falando aqui, aquele que semeia pouco, quer dizer, o apóstolo da graça, é Paulo, Paulo, que fala sobre a graça, na Bíblia, então, o apóstolo da graça, está falando sobre, oferta, semeadura, ele está dizendo, quem semeia pouco, colhe pouco, para quem ele está falando, para pessoas, que eram fiéis, no dízimo, mas tinham dificuldade, de ofertar, querido, muita gente, questiona, por exemplo, Jesus, falou umas duas vezes, sobre dízimo, uma ele falou, para os fariseus, ele disse, vocês estão tão fiel, nos dízimos, tiram dízimo, até da pimenta, cominho, mas vocês não ofertam, vocês não exercitam o amor, porquê vocês não continuam, sendo fiel no dízimo, como vocês são, e também, exerçam amor, a caridade, porquê? o apóstolo da graça, Paulo está dizendo, quem semeia pouco, quem oferta, só o que sobra, quem oferta, só a moedinha, que está incomodando no bolso, quem semeia pouco, pouco também se fará, quem semeia, com fartura, com abundância, também se fará, e olha, para os, que dizem, ah, mas isso aí, era para os judeus, os pastores, que comercializam, a graça, isso era para os judeus, os corintos, eram judeus, eles eram gentios, como nós, então Paulo, estava falando, sobre oferta, para uma igreja, gentia, deixe de bobagem, para os macedônicos, e para os romanos, e fala hoje, para nós, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus, jamais, passará, então, aqui, é outra coisa, que os infiéis, se apoderam, cada um, contribua, segundo, tiver proposto, no coração, não, com tristeza, ou por necessidade, porque Deus, ama, quem dá, com alegria, aí diz, está vendo, ainda Deus, não botou no meu coração, é por isso, que eu não acerto, a Bíblia diz, que é o meu coração, que manda, não, a Bíblia, está, Paulo, está dizendo aqui, a gente não vai botar faca, no pescoço, de ninguém, você dá, o que está no teu coração, é a medida, da tua fé, só que, no final, aqui, ele diz assim, só quero lembrar, uma coisa, Deus não abençoa, quem dá, só por propósito, só, agora eu estou, vou ofertar, esse mês, porque eu quero, que Deus, tire meus filhos, da droga, eu vou ofertar, por causa, dessa campanha, porque eu, eu quero, uma casa nova, eu vou ofertar, não, é isso que ele está falando, isso é oferta, de tolo, isso é oferta, de tolo, porque, Paulo está dizendo, Deus não abençoa, nem quem dá, por necessidade, querendo alguma coisa, fazendo negociata, com Deus, nem, nem quem dá, com tristeza, ou constrangido, Paulo está dizendo, é melhor você não dar, porque Deus, só recebe, um tipo de oferta, porque Deus, ama, quem dá, com, alegria, ha ha, olha para o irmão, que está do seu lado, diga, ha ha, Deus ama, quem dá, com, escreva aí, nesse chat, com alegria, é por isso, por exemplo, as vezes, tem pessoas, que querem fazer coisas, na obra de Deus, e penso assim, eu acho que o apóstolo Helder, não foi muito com a minha cara, porque eu já, me ofereci para isso, ele não me disse nada, eu já me ofereci, porque eu ainda não senti, firmeza em você, eu ainda não senti compromisso, muitas vezes, eu vejo a pessoa, faltando, no culto fundamental, deixando na mão, não é? no momento fundamental, e isso, o que que Deus, está querendo dizer aqui? Não é porque, tu me ofertou algo, numa campanha, que eu vou confiar em ti, eu sei, eu estou vendo, teu coração, estou vendo, que tu só está me dando, por necessidade, porque tu estás, constrangido, que tal, todos meus amigos, estão dando, porque eu não vou dar, no oba-oba, no meio da onda, mas Deus diz, eu amo, quem dá com alegria, é essa oferta, que eu recebo, essa pessoa, está me mostrando, que ela é confiável, que ela confia em mim, que ela é fiel a mim, não é? E aqui, continua, Deus pode fazer-vos abundar, em toda a graça, quem? Quem não dá, porque ainda não sentiu no coração? É aí que está o ponto, que muitos não entendem, você não é obrigado a dar, você tem que dar de livre, espontânea vontade, com alegria, mas também, você não vai receber, é isso que eu quero, que você entenda, você não vai receber, as bênçãos de Deus, ele diz aqui, olha, versículo 8, Deus, pode, fazemos, abundar, em toda a graça, a fim, de que, tendo tudo, sempre, é, é, a fim, de que, tendo sempre, em tudo, ampla, suficiência, o quê? Superabundez, em toda boa obra, quem é que Deus, vai abundar, é o que não dá, porque não sentiu no coração? É o que dá, constrangido? É o que dá, porque está precisando, de alguma coisa? É o que dá, com alegria, esse, ele dá, porque ele é fiel a Deus, ele sabe, tudo que eu tenho, vem de Deus, Deus diz, esse caboclo, eu amo, porque ele me dá, com alegria, ele confia em mim, e eu vou fazer ele, superabundar em tudo, toda boa obra, porque eu sei, que a hora, que eu enriquecer ele, a hora, que eu abençoar ele, muito, ele vai abençoar, mais ainda, a obra de Deus, e as pessoas, é isso, que está escrito aqui, e olha, para quem pensa, que diz, ah, o pastor, trata, porque o fulano, é o grande, dizimista, não, tem pessoas aqui, irmão, que as vezes, é, ganham, um real, e tiram, dez centavos, de dízimo, e dez de oferta, aliás, a maioria, dos irmãos, que hoje, estão prósperos, nesse ministério, começaram assim, depois, começaram a dizimar, cinquenta centavos, de dízimo, cinquenta de oferta, hoje, dizimam, cem de dízimo, cem de oferta, e Deus, continua abençoando, porque a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei, aqui não está falando, de quantidade, aqui está falando, de qualidade, para muita gente, um real, pode não ser nada, talvez, para você, você dar, um dízimo, de um real, e uma oferta, é porque, tudo que você tinha, era dez reais, então, você está fazendo, algo, sacrificial, você está tirando, dois reais, de dez, e como, eu já vi, muita gente, dar uma oferta, de mil reais, um dízimo, de mil reais, uma oferta, de mil reais, que não era nada, para essa pessoa, não era o dízimo real, dessa pessoa, nem, uma oferta, que contasse para ela, não era nada, eu já vi, muito isso, já vi, então, a Bíblia diz aqui, que, quem vai receber, com abundância, quem vai ter, Deus a seu favor, quem Deus, vai prosperar, é aquele, que ele sabe, que é fiel, nas ofertas, fiel nos, e que, quando essa pessoa, ele colocar, lá no topo, ela realmente, estiver, próspera, ela vai, aumentar, a sua, fidelidade, a Deus, é isso, não é, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça, permanece para sempre, porque tem gente, que acha assim, ah, o meu papel, de crente, é, é só ser fiel, na igreja, diz, mal ofertar, na igreja, e as vezes, enxota, uma pessoa, até que, pede um copo, d'água, para você, a Bíblia diz, que uma pessoa, que nega a água, não é filho de Deus, que muitos, espantaram, anjos, com essa atitude, então, são, aqui está falando, em outra coisa, aqui está falando, que uma pessoa, que vai ser, próspera, além dela, ser fiel, com Deus, ela é fiel, com o próximo, ela ajuda, quem ela pode, ela é uma pessoa, boa, é uma pessoa, que não deixa, por exemplo, roupa empatada, no seu guarda-roupa, sabendo, que pode ter, um irmão, na igreja, que não tem, nada para vestir, o que que acontece, muito, às vezes, eu sei, a gente era adolescente, né, uma das coisas, que Deus me mostrou, algum tempo atrás, foi isso, né, eu me lembro, que eu, o Genil, o Gil, o Isaac, a gente ficava, às vezes, lá na igreja, aí vamos, olha, vai vir com a mesma roupa, quer ver? A gente fazia isso, e um dia, Deus falou, Deus falou para mim, e tu é o maior errado, porque tu tem um monte de camisa, tu tem um monte de calça, no teu guarda-roupa, que não dá mais em ti, mas dá nessa pessoa, que tu não usa mais, irmãos, tem gente que não entende, porquê não prospera, é porque tem muita coisa, que já não é mais sua, na sua casa, tem sapato, que não é mais seu, o seu pé cresceu, não dá mais em você, porque esse sapato está ali, estragando, porquê você ainda não deu, para uma pessoa, que dá no pé dela, tem calça, que você tem, que não é mais sua, tem roupa, que não é, tudo que a gente tem em casa, irmãos, que não serve mais para a gente, e que serve para outra pessoa, são coisas que nos atrasam, Deus não suporta a desperdício, hoje, de manhã, eu amanheci, e vi, ontem, a verdade, a minha filha Catarina, chegou lá, pai, tem um peixe morto, no teu aquário, está bom, minha filha, sei, hoje, de manhã, acordei cedo, tirei o peixinho, e joguei na horta, amor, que depois, eu vou lá, e enterro, eu digo, Samira, nada se desperdiça, esse peixe, ele é um dos maiores, adubos que tem, vou enterrar ele aqui, ele vai se transformar, nos maiores adubos que tem, Deus não gosta de desperdício, ele fala aqui, olha, não é, não é só eu ser fiel em dízimos, e ofertas na igreja, não é só eu honrar o meu líder, como muitos, que, fazem o certo, que a Bíblia diz, que nós devemos tornar participantes, de todas as coisas boas, aqueles que nos ensinam a palavra de Deus, nós somos muito abençoados, nós sempre temos que abençoar, isso é um princípio, quem não abençoa, aqueles que se instruem, a pessoa na palavra de Deus, nunca vai prosperar, são princípios de prosperidade, mas também aqui, Paulo está dizendo, que aquele que não dá nada para os pobres, que aquele que não se compadece, não dá esmola, não dá água, não dá uma comida, para quem tem fome, pode, está com roupa parada, no seu guarda-roupa, que nunca mais vai usar, esse também não vai prosperar, não vai, tem coisas que estão te puxando para trás, estão te atrasando, a gente via irmãos, havia um tempo na igreja, que Deus abençoava muito, muitas irmãs, sabe o que essas irmãs faziam? Elas compravam véu, para dar para as irmãs que iam se batizar, tinha os irmãos que compravam Bíblia, para dar para todos os irmãos que se batizavam, recebiam, minha irmã recebia véu, os irmãos todos que se batizavam, recebiam Bíblia, na nossa igreja, e essas pessoas, eram super abençoadas, havia um irmão, que ele prosperou, tanto, tanto, infelizmente hoje, essa pessoa não está podre de rico, porque quando ganhou muito dinheiro, para ir à esposa, começou a viver uma vida errada, e pegou as bênçãos de Deus, usou para tudo o que não prestava, e hoje não tem nada, largou a esposa, bonita, os filhos, e hoje está com uma velha, que é duas vezes mais velha que ele, então, muitas vezes, a gente não sabe, porque as coisas vão erradas, vão se trancando, o que é que você está fazendo, com a bênção de Deus? É isso, é simples, como está escrito, distribuir o versículo 9, aqui está falando da atitude, que todos nós, que somos servos de Deus, tem que ter, distribuir, o Deus aos pobres, a sua justiça, permanece para sempre, é a oferta de Abel, que nunca morre, você pode um dia falecer, todo mundo vai, pois, esse irmão era bom, me lembro que ele me deu a primeira Bíblia, primeiro que essa irmã me deu a primeiro véu, me lembro que eu entrei na igreja, não tinha nem calça para vestir, que tudo eu deixava na boca de fumo, esse irmão me deu a primeira calça, a primeira saia, eu vim do mundo, era uma prostituta, e não tinha nem roupa para vestir, ficava com vergonha, essa irmã me deu a primeira saia, primeiro vestido, são coisas irmãos, que não morrem, nunca se acaba, aonde um dia falar nessa pessoa, que essa pessoa estiver perto, ela vai contar o mesmo testemunho, mesmo testemunho, versículo 10, fecha aqui ó, ora, aquele que dá semente, ao que semeia, quem é que dá? quem foi que te deu esse dinheiro? quem foi que te deu saúde? aquele, o Senhor, que dá semente, ao que semeia, tudo que você ganha, tudo que você tem, é uma semente, você pode usar aquela roupa, ou aquele, só para a vaidade, mas você também pode usar uma roupa, para fazer uma semeadura, você pode usar o dinheiro, só para fins próprios, mas você pode usar ele, para semear, o que que acontece, quando você come, uma coisa, ela se acaba, queridos, quando acabou a guerra, do Japão, que os Estados Unidos, jogou aquelas duas bombas, em Hiroshima e Nagasaki, o Japão, ficou destruído, devastado, faminto, então, acharam, a única coisa, de comida, que achou, no Japão, que os americanos, não explodiram, foi, dois grandes, silos, dois grandes, depósitos, de arroz, por isso, que até hoje, a base principal, da alimentação, do japonês, é o arroz, sushi, tem muito arroz, aquele arroz, japonês, tem muito vinagre, e açúcar, que era o que dava, sustância, para aquelas pessoas, o açúcar, com arroz, então, o imperador, japonês, reuniu, todos, os ministros, do Japão, e o povo, e disse assim, gente, eu estou aqui, que eu quero, votar, na presença, de vocês, duas propostas, a primeira, aqui, esses dois, galpões, que vocês, estão vendo, é a única, comida, que sobrou, no Japão, aqui, está, abarrotado, de arroz, a primeira coisa, nós distribuímos, esses arroz, para todo mundo, e depois que acabar, todos por si, vamos nos virar, segunda coisa, nós nos sacrificamos, agora, comemos, os bichos, que a gente vê, barata, grilo, rato, gafanhoto, tentamos, ajeitar, o que sobrou, das lavouras, e plantamos, esse arroz, e os japoneses, todos, concordaram, com essa segunda opção, é assim, vamos nos sacrificar, e vamos plantar, esse arroz, cinco anos, depois, o Japão, já era, a segunda economia, do mundo, novamente, entende, o que acontece, você pode receber, uma bênção, muito grande, se você, come tudo, e não planta nada, tudo vai se acabar, é a mesma coisa, uma pessoa, ganha muito dinheiro, e ela, não aproveita, aquele momento, para comprar, propriedades, terrenos, e ela, começa só, a comprar moto, carro, charlar, e de repente, vem uma crise, no negócio dele, ele perde tudo, e quebra, e não tem nada, porque, ele pegou muito dinheiro, mas não tem uma propriedade, que ele possa vender agora, para refazer, a vida dele, de novo, ou seja, ele só comeu, ele não plantou nada, olha como a palavra de Deus, é sábia, o Senhor está falando aqui, aquele, né, que dá semente, ao que semeia, todos, aqui do pastor Valdo, que está aqui, o pastor Denis, que está na última ponta, tem talentos, todos, tem talentos, eu vejo o Álvaro, com aqueles, com aquelas canetinhas, aqueles pincel atômico, abrindo, numa cartolina, aquelas letras bonitas, aquelas coisas, foi até promovido, lá no supermercado, que ele trabalha, coisa que para mim, não vale nada, porque, eu não sei nada, se me desse uma canetinha daquela, e me desse o papel, eu mal ia saber, fazer uma casa, como toda, a coisa de desenho, na escola, a única coisa, que eu fazia, era a casa, dá mal feito, que às vezes, eu nem botava o chão, botava a casa, flutuando, já é profético, que o meu lá, está no céu, não é? se adivinhe o desenho, que eu fiz, no meu teste, de, como é, de, psicotécnico, uma casa, e ainda assim, o meu instrutor, falou, não vai fazer, casa flutuando, faz um risco embaixo, senão, tu vai ser reprovado, entendeu? É isso, então, cada, qual, tem o seu talento, e é por isso, que a Bíblia diz, que quando você, enterra o seu talento, você não é nada, então, Deus deu um talento, para cada um, para cada um, é isso, e cada um, tem um talento, diferente, então, Deus diz assim, olha, é, ora, aquele que dá semente, que te deu o talento, que te deu a força, vai te dar a oportunidade, quando você decide semear, quando você decide ser fiel, no pouco que seja, ele vai te dar a oportunidade, que você precisa, para que, através do teu talento, você possa prosperar na vida, não é? eu me lembro que, tem umas entrevistas, até do Clodovil, que quando ele, ele assumiu, o cargo de deputado, não é? a galera LGBT, pensava que ele estava, indo para representar eles, ele disse, não, sei que isso é errado, e o grupo de alfaiates, falando, ah, porque nenhum alfaiate, ganha dinheiro no Brasil, ele disse, não, isso é uma grande mentira, nenhum que é ruim, porque, todo o dinheiro que eu tinha, eu ganhei, na alfaiataria, então, sabe porquê, tem gente, que até hoje, o papai sempre me ensinou isso, ele disse, Helder, ele sempre falou isso para mim, meu filho, há uma lei, que rege o universo, a lei da concentração, você pode ver, meu filho, tem gente, que tem cinco formações, o cara não é bom em nada, ele se forma em tanta coisa, ele não fica bom em nada, tem nego que tem um curso técnico, de algo, mas ele é bom, ele vai prosperar, muito mais, do que aquele, que quer abraçar o mundo, e não é bom em nada, você tem que descobrir, qual é o seu talento, e apostar nisso, às vezes, sinto um jovem, ali do meu lado, uma jovem, um dia desse, eu acho que a última, que sentou do meu lado, foi até a Rayane, Rayane, o Davi, não sei, acho que foi, foi a Rayane, depois foi o Davi, e me perguntou, a Rayane me perguntou assim, o que que eu achava, que ela queria isso, mas disseram para ela, que isso não dava dinheiro, que dava dinheiro, eu digo, Rayane, o que é que você é boa, que você ama, dinheiro é consequência, de um bom trabalho, se você é bom, no que você faz, você transforma, cartolina, e pincel, em arte, e ganha a vida, com isso, você tem que fazer, o que você ama, você tem que descobrir, qual é o seu talento, e morrer por isso, enquanto eu não entendi, o meu chamado, enquanto eu não resolvi, morrer pelo meu chamado, morrer para ver, um dia, 20 mil almas, ter um ministério, de 20 mil almas, eu vivia pensando, às vezes, eu estava até conversando, essa semana, com alguns irmãos, disse, olha, eu já ouvi você, falando isso, várias vezes, ah, não é fácil, eu penso em desistir, enquanto você está, nessa fase, você, nunca vai crescer, enquanto algo, que você tem, não é inegociável, isso, o apocalipse, diz, eles venceram, falando, que esse povo que vem, é aqueles que venceram, e mesmo em face da morte, não amaram a vida, enquanto, houver uma possibilidade, de você chutar o pau da barraca, uma possibilidade, de você, fugir desse negócio, uma possibilidade, de você, a dúvida, a Bíblia diz, ânimo dobre, não pense, essa pessoa, que obterá do Senhor, alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante, indeciso, em todos os seus caminhos, enquanto eu não entendi isso, quando você acha, o centro da vontade de Deus, você está disposto, a morrer por aquilo, a morrer, é esse o ponto de Deus, você entende, Deus me deu esse talento, eu vejo isso, é um chavão, na boca do povo de Deus, não, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer, o reino, mas não sai para evangelizar, não sai para ganhar alma, não sai todo dia, quando você quer muito, uma coisa, vem quando você estava apaixonada, por essa pessoa, que às vezes você diz, que não ama mais, como a história do jovem, que eu conto, que ele saia da Mauriti, ia para em Coraci, todos os dias, para ver a namorada, e voltava, de bicicleta, todos os dias, ele saia da Mauriti, ia para em Coraci, de bicicleta, e voltava, porque ele valorizava aquilo, até que um dia ele chegou lá, ela estava agarrada com o outro, que burro eu sou, olha o sacrifício, então a maioria de nós, muitas vezes, está fazendo coisas, da nossa carne, que não é o teu chamado, muita gente, está querendo se formar, ou trabalhar em uma coisa, porque alguém falou, isso dá dinheiro, mas você não gosta daquilo, você tem que fazer uma coisa, por amor, você tem que fazer a obra de Deus, por amor, você tem que trabalhar, com coração, com amor, e é isso, Deus te deu uma semente, a primeira semente, que Deus nos dá, é o nosso talento, Deus te deu um talento, você não pode fugir disso, por exemplo, você jovem, que se casa, eu não aconselho, nenhum jovem, a ter filho, no primeiro ano de casamento, eu não aconselho, é o ano de adaptação, está certo? Às vezes, tem jovem que, mal casaram, estão querendo levar a mãe, para morar junto, mãe tendo lugar para ficar, o tio, ixi, esse casamento, vai se acabar, porque ele está, numa fase de adaptação, que uma coisa, que é comum para jovem, não é comum para o rapaz, uma coisa, que é comum para o rapaz, não vai ser comum para jovem, uma coisa, que o rapaz fazia em casa, que era só o amor de mãe, que vinha catando, as cuecas dele, as calças dele, vai ser uma agressão, para jovem, que poxa, ele não me ama, eu acabei de arrumar, essa casa, olha, ele entrou com o pé, todo sujo de lama, sujou tudo, aquilo ali, vai ser uma agressão, para jovem, mas para ele, é normal, porque ele só estava acostumado, com o amor de mãe, sabe mamãe? Então, é uma coisa de adaptação, mas, um dos principais, a Bíblia diz, sabe porquê, tem pastor que chega comigo, eu não sei porquê, a fulana, era uma jovem, tão alegre, tanta coisa, e parece, só vive triste, depois que casou, será que o fulano, não está batendo nela? Não, é porque, a Bíblia não mente, a mulher só se realiza, no papel de mãe, está dois anos, uma mulher não tem filha, ela começa a ficar frustrada, ela pode estar, num trabalho, que ela está ganhando, quinze mil reais, seja quanto for, ela pode estar fazendo, mas, deu o tempo, dela multiplicar, e ela não ouve a palavra, mãe no ouvido dela, ela começa a ficar frustrada, por isso, pastor, é por isso que eu sou triste, porque até hoje, Deus não me deu um filho, tem tanta criança, para você adotar, é, uma vez que eu cheguei com a Samira, eu disse, o que é que tu está te batendo, Samira? Isso é orgulho? Não tenho problema nenhum, de ter, quantos filhos, hoje a minha alegria, é ver meus filhos, crianças, que, como digo, é filho do nosso coração, não é, crianças, que só nos dão alegria, são os melhores da turma, são os que tiram nota mais alta, são comportados na igreja, em Jael já tem célula, Lívia ganhando alma, Patrícia, a Catarina inventou umas pulseirinhas, começou, está ganhando dinheiro, vendendo pulseira, sabe, mexer e fazer vídeo, melhor que eu, eu sei, esses dias, quase que Deus leva o Denis para a glória, foi para a glória, não sei nem como produz um vídeo, digo, Senhor, não pode levar o Denis para a glória, porque é só ele, sabe filmar, estou brincando, ontem eu, vendo que ele estava fora de área, tarde, desde antes do almoço, até a tarde, de Samira, pede para o tio Zé, que o Denis ainda está vivo lá, ele está doido, não, porque, já liguei, já tentei, eu não estou vendo o Denis atender o telefone, pergunta, não, eu falei com a Mário, ele está, mas ele está roncando, se ele não estiver roncando, vai ver que pode estar, já está lá na glória, ela não sabe, que o Denis ronca mais alto que eu, então, o que que acontece é isso, Deus nos dá um talento, dá um talento, não é? E a gente, cada um de nós, vai frutificar em cima desse talento, o talento espiritual, que é em comum para todos nós, é dar frutos, ganhar almas, por isso que todo crente, que não ganha almas, enfraquece, e é por isso que a Bíblia diz, olha, deu quatro anos, não é? Deus falou, olha, três anos eu ando nessa árvore, e não vejo o fruto, cortar, e por que ela está ocupando o lugar? Aí Jesus diz, não Senhor, me dá mais um ano, pode ver, quando dá um tempo assim, que a pessoa está em frutífera, ela começa a ter moralidade, esses pensamentos de largar Deus, começa a rolar o fight, é porque a gente não está, aonde Deus nos quer, não está usando o talento, que Ele nos deu, ou espiritual, ou físico, então, esse talento, que Deus me deu, e deu para você, é uma semente, quando você deixa de praticar, você enterra, e olha o que aconteceu, com aquele indivíduo, que enterrou o talento, ele foi para o céu irmãos, o inferno, é isso, Deus te deu um talento, para você usar, usar, para você, através desse talento, que você tem, você abranger, o máximo de pessoas possível, olha, a mãe da mamãe, a minha avó, o nome da minha avó, era Tereza, ela era portuguesa, autêntica, mas ela, a vovó tinha uma coisa boa, estava falando para a Samira, hoje é comum, na nossa família, na parte de mãe, não tem ninguém, para ficar com as irmãs, com as filhas, com as netas, no hospital, que vai ter neném, Samira, quando a vovó, era viva, toda, a mulher, da nossa família, que tinha filho, ela que ficava, no hospital, ela que fazia curativa, ela que ia para o hospital, às vezes, arrumava o hospital, e isso é tão forte, isso é um ministério, que até hoje, eu me lembro disso, me lembro, de ver, todos os meus irmãos, a vovó, ia com a mamãe, para o hospital, ela fazia, tanto que hoje, a mamãe, tem um enxoval, de crochê, que foi a vovó, que fez, tem um para menino, e um para o menino, toda menina, que nasce, na nossa família, a mamãe, empresta, aquele enxoval, enquanto ela, é recém-nascida, depois que a criança, cresce, volta para a mamãe, quando outro filho, tiver neném, vai de novo, Israel usou isso, a Catarina, a Lívia, a Patrícia, não, que já vieram grande, foi feito, pela vovó, era o talento, dela, fazia um crochê, como ninguém, ela amava aquilo, e as pessoas, passavam na rua, viu ela, daquele jeito, que ela não enxergava, quase nada, fazendo, e comendavam, como é só, a dona Tereza, a senhora faz, e faço, e as vezes, a vovó, pegava muita grana, com isso, porque, está usando, o talento, que tem, muitas pessoas, estão reclamando, porque estão enterrando, seus talentos, e também, estão reclamando, poxa Senhor, o Senhor está abençoando, o fulano, mas o fulano, está plantando, o fulano, está semeando, e por que você, não está recebendo de Deus, porque você, não está, alguns, estão falhando, na semeadura espiritual, outros, estão falhando, na semeadura física, as duas, se completam, a Bíblia diz, lança o teu pão, sobre as águas, lança com a mão, direita e com a esquerda, porque tu não sabe, que vai prosperar primeiro, o que que Deus, está falando, tu ainda, não tem uma nação, que possa te sustentar, uma nação espiritual, trabalha, no mundo físico, mas, não deixa, a outra mão, que é o mundo espiritual, não deixa, não deixa, não deixa, a outra mão, até tinha mandado, o Rodrigo, colocar o título, dessa palavra de hoje, oração do pai, decifrando, oração do pai nosso, deixar para domingo, porque Deus, me direcionou, essa palavra, então, tudo na nossa vida, é uma semeadura, e quem nos deu a semente, foi Deus, Deus te deu essa semente, não é? Uma vez, na grande depressão, dos Estados Unidos, tinha uma mulher, desesperada, ela foi abandonada, pelo marido, tinha três filhos, e ela dizia assim, Deus, eu não aceito isso, olha, eu sempre fui fiel ao Senhor, eu sempre fui dizimista, fui ofertante fiel, porque eu estou passando necessidade? e Deus disse, porquê tu não estás usando o que tu tens? Procura o que tu tens na tua casa, ela disse, eu não tenho nada, isso é uma história verdadeira, não é de Josué, que eu estou falando não, é de hoje, eu não tenho nada, tu tens, eu já te mandei, a tua salvação, financeira, eu não, procura, e ela começou a revirar, e ela achou, num armário, num quarto, da casa dela, no meio de umas caixas, uma máquina de fazer biscoito, ela lembrou, que ela ganhou essa máquina, ela disse, que ia começar a fazer biscoito, mas aí as coisas ficaram boas, ela se esqueceu, e jogou a máquina lá, ela disse, Senhor, eu tenho a máquina, mas não tem trigo, não tem isso, não tem aquilo, Deus disse assim, só coloca isso no teu coração, porque às vezes, Deus manda coisa, ah, mas se não for isso, eu não quero, ah, mas eu queria que Deus me desse, não, a ordem de Deus é, começa com a semente, que eu estou te dando, começa com a semente, que eu estou te dando, sabe o que acontece com muito? olha, olha, olha o fulano, começou a vender isso, já está, já está com high lux, já está com apartamento, aí, deixa o que estava fazendo, é o fulano, não é você, o que Deus tem para um, Deus não tem para outro, o que deu certo para um, não vai dar certo para você, você tem que entender, qual é a semente, que Deus te deu, bateu na casa dela, senhora que é, fulana de tal, esqueceu o nome dela, só se, Deus mandou lhe dar isso, trigo, chocolate, castanhas, tudo, e aquela mulher, começou a fazer biscoito, filhinho dela, maiorzinho, começou a vender com ela na rua, ela, começou um pouquinho, e sempre fiel a Deus, nos seus dízimos e ofertas, sempre fiel, e Deus foi prosperando, de repente, ela contratou, uma outra senhora, e comprou, uma outra máquina, de biscoito, manual, e já era ela, e a outra senhora, fazendo biscoito, aí, Deus abençoou, porque ela era fiel com Deus, e ela também, só contratava a gente fiel, você quer trabalhar para mim? Quer, quero, então, tudo que a gente receber, vai ser 20% para Deus, você aceita? Aceita, então você vai trabalhar para mim, Começou, terceira pessoa contratada, quarta pessoa contratada, quinta pessoa, vou finalizar essa história, hoje, essa mulher, hoje, é a quinta maior marca, ela tem a quinta maior fábrica, de biscoitos do mundo, ela é multimilionária, e quarenta por cento, de tudo, que entra na fábrica dela, é para Deus, ela usou a semente, o que que tem lá na sua casa, jogado? Sabe aquela receita de coxinha, que talvez a tua mãe já faleceu, e disse, minha filha, aprende isso, que um dia isso vai servir para ti, meu filho, aprende esse trabalho, hoje tem um rapaz no interior, não vou falar o nome dele, que ele não me deu permissão, ele, ele nem é crente, mas ele conversa muito comigo, ele já foi até vereador lá, de São João da Ponta, eu conversando, ele disse, engraçado, papai, antes de morrer, deixou terra, e a gente dizia, não sei porquê, papai deixou terra, para todos os filhos, mas o papai sempre disse, sabe porquê meu filho? Eu sustentei todos vocês, plantando, eu sustentei todos vocês, plantando, cultivando, hoje vocês não querem saber disso, mas eu comprei essas terras, porque eu sei que é difícil de vender no interior, porque eu sei que vocês um dia vão precisar, vocês vão ter no que plantar, e diz Helder, hoje o que está me sustentando é o abacaxi, hoje eu não estou na miséria, porque, quando eu perdi a eleição, eu me lembrei dessas palavras do papai, que eu disse assim, é agora, lascou-se, gastei tudo, quase tudo o que eu tinha, pensando que eu ia ganhar, aí, e foi dormir, ele se lembrou, teve um sonho, o pai dele falava com ele, meu filho, o dia que você não tiver nada, você vai pegar essa terra, vai plantar, e a sua vida vai mudar, às vezes nós temos a semente, e não entendemos, esse dia Deus falou comigo, olha quanto lugar aqui, nesse lugar está, hoje tu não planta nada, tu não tem nada, não era esse o teu sonho, faz disso aqui, algo produtivo, que é o que tu tem prazer nisso, na obra de Deus, às vezes Deus nos dá uma semente irmãos, e nós estamos querendo, plantar na horta dos outros, fazer filho na mulher dos outros, como diz o ditado, fazer escadinha, fazer escadinha para os outros crescerem, e não valorizamos, a semente que Deus nos deu, semente, as pessoas hoje, que são multimilionárias, são pessoas, que pegaram a semente, que Deus deu, às vezes uma ideia brilhante, e transformaram aquela semente, numa grande plantação, é isso que é a Microsoft, é isso que é a Apple, ideias, coisas que nasceram em garagens, coisas, que nasceram, numa fábrica de sabão, ou de, como foi o caso, do William Colgate, que vendia bombom, na rua, ideias, semente, o que é, qual é a semente, que Deus te deu, um docinho gostoso, faça, trabalhe, tinha um jovem, na nossa igreja, eu me lembro, era o Alcides, eu me lembro, até hoje, eu sinto água na boca, daquele doce, que a mãe dele fazia, eu não sei nem, se a mãe dele, ainda está viva, mas se ela está, ela deve ser, já bem idosa, mas ela fazia um doce, tão gostoso, tão gostoso, que quando o marido dela, deixou, ela sustentou, toda a família, com aquele doce, daí o genio sabe, aconce, olha, aquilo ali, era tão gostoso, que até hoje, eu sinto água na boca, quando eu, eu penso nisso, qual é a semente, o que que está guardado, na tua casa, que Deus já te deu, agora, faça um voto, de fidelidade, com Deus, e quando eu falo, fidelidade, eu não estou falando, só em dízimos, e oferta, que aqui, Deus está falando, de semeadura, no modo geral, Deus está falando, também, que tem muitos, que estão frustrados, porque, poxa, estou dizimando, e ofertando, mas você está sendo fiel, com a tua esposa, ou você está, na imoralidade, você está sendo fiel, com os filhos, que Ele te deu, ou você está entregando, a tua célula, ou só vai para lá, no dia, e mal sabe, o que vai falar, fidelidade, não é só, numa área, Deus não fala assim, ser fiel, numa área, Ele diz, seguir a paz, com todos, e a santificação, é você dizimar, ofertar, mais amar, dar esmola, evangelizar, é isso que o Senhor está falando aqui, ser útil para alguém, visitar um lar, que está sendo destruído, hoje, o diabo está fazendo, uma obra devastadora, na vida dos adolescentes, tem um monte de adolescentes, se cortando, querendo se matar, e a igreja está parada, temos que acordar, e Deus está dizendo, ora, não é, aquele que dá semente, ou que semeia pão, para alimento, também suprirá, e aumentará, e aumentará, a vossa semeadura, o que que ele abençará, os bens, abençam, aqui que eu quero, é o clímax da minha palavra, a tua semeadura, e quanto mais Deus te dá, ele vê semente, ele vê semente, ele não está te dando aquilo, para te ficar guardando tudo, acumulando, ele está aumentando, a tua semeadura, se você parar, se você parar de semear, que é o que muitos fazem, ah, mas, agora eu estou ganhando isso, pastor não vai, ou, eu já dei para a igreja, eu não preciso ajudar, não, se Deus está multiplicando, os teus recursos, Ele está te dando, mais semente, Ele está aumentando, a tua semeadura, porque, Paulo orava por Gaio, para ele ter mais, porque ele sabia, que se Gaio tivesse mais, ele ia dar mais, para a igreja, e o que que Deus está falando aqui, quem vai enriquecer, no caminho de Deus, é quem entende, que os recursos, que Deus está te dando, é para a obra dEle, é para usar, como Ele está te dirigindo, é semente, não é só para, a tua casa, a tua vida, a tua família, não, Ele está aumentando, a tua semeadura, quem está falando isso, para os falsos profetas, daqueles que dizem, que é para os judeus, que não é mais, da graça, é o pai da graça, Paulo, Ele está dizendo, se você, entender, que quem te deu isso, foi Deus, isso é uma semente, quem te deu o pão, para comer, foi Deus, isso é uma semente, quem te deu esse trabalho, a saúde, para você trabalhar, foi Deus, e isso é uma semente, porquê? Uma coisa, é você, ser um bom pedreiro, um bom carpinteiro, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom engenheiro, outra coisa, é você chegar, e dar um dia, do teu trabalho, do teu talento, para Deus, e dizer, todo mês, eu vou dar um dia, do meu trabalho, do meu talento, para alguém, que está precisando, oh irmão, eu vi que a sua casa, não está telhada, prepara o feijão, oh irmão, não tenho nem condição, de comprar o feijão, não esquenta não, a gente compra, a gente vai, vai te dar o material, sua esposa, só vai fazer o feijão, e você vai lá, faz o mutirão, e telha a casa do irmão, ah, você está semeando, abençoa a casa de Deus, usa o teu talento, em algo que você vê, que está faltando, poxa, eu sou eletrônico, eu conserto, ventilador, estou vendo que esse ventilador, aqui está parado, não, não aceito isso, eu trabalho com isso, não aceito estar em um lugar, que o que eu trabalho, está, parado, você usar o teu talento, na vida de alguém, não é, na vida de alguém, Deus vai te abençoar, é vocês irmãos, que trabalham com óculos, olha Deus, vê um irmão bem pobrezinho, uma pessoa, que está com problema, está com dor de cabeça, não consegue estudar, porque, não tem condições, o pai, às vezes, não tem condições, de comprar um óculos, você diz, vem cá jovem, vem cá meu irmão, minha irmã, eu vou dar um óculos, para você, precisa ser uma coisa, carinho, também não vai dar nada, que não preste, mas abençoe, abençoe, é você, aqui na igreja, tem um monte de pedagoga, já pedagogo, e também tem um monte de irmão analfabeto, cadê, alfabetização para adultos, cadê? é você, é você abençoar, com a semente, que Deus te deu, é entender, essa bênção, que Deus me deu, esse, esse trabalho, que Deus me deu, é uma semente, se eu não plantar, eu não vou multiplicar, eu não vou multiplicar, estava falando, hoje eu estou vendo, a pastora Fátima, a pastora Ana, estão envelhecendo, a pastora Fátima, estava chorando, na última reunião, que já convidou, irmã fulana, ciclana, mas ninguém se interessa, para aprender a fazer, uma coxinha, para aprender a fazer, e aí, quando elas falecerem, se elas forem, para a glória, hoje, como a apóstola Margareth, chora, fica triste, ela diz, meu filho, eu não tenho mais pique, para estar na cozinha, no encontro, não tenho, ela queria, estar lá, e aí irmãos? Né? O irmão estava me falando, eu aconselhei ele, que ele está com um negócio, promissor, se chama fulano, eu notei que ela tem jeito, para a cozinha, ela tem jeito, para essas coisas, não pastor, ela disse que não, porque ela não quer essa área, ela quer outra área, as vezes, as oportunidades, vem, a gente não dá valor, porque a gente, não está bem, com Deus, Deus, é aquilo, então, aqui, Deus está falando, Henrique, é, aquele que dá semente, ao que semeia, e pão, para alimento, suprirá, e aumentará, a vossa, a cementeira, e multiplicará, os frutos, do quê? Do teu trabalho? É esse, que é o engano, do diabo, na cabeça, de muito homem, e mulher de Deus, ei irmão, está escrito aí, o fruto do teu trabalho? Da tua? Justiça, ou seja, o que você faz, para os outros, o que você faz, para a obra? Primeiro, Deus está dizendo, eu vou aumentar, a tua sementeira, ou seja, eu vou te dar mais coisa, porque eu sei, que tu está aprendendo, a semear, eu sei, que se tu tiver mais, tu vai semear mais, na minha obra, na vida dos outros, segundo, o que ele está falando, a minha justiça, olha, que coisa, isso aqui, eu fico impressionado, assim, com aquelas palavras, que Deus tem me dado, multiplicando os frutos, da vossa justiça, o fruto, que Deus multiplica, não é a obrigação, que tu tem como pai, de levar comida, para os teus filhos, isso é teu dever, como marido, de dar para a tua mulher, como esposa, de dar para o teu marido, para os teus filhos, não é isso, que Deus vai multiplicar, é o fruto, da tua justiça, tu é justo, tu é que conhece, poxa, estou vendo, aquele jovem, ali esforçado, eu vim da pobreza, eu sei, o que eu quero, uma coisa, às vezes, eu quero ir para um congresso, desse, não estou falando, para muitos, que são preguiçosos, não, mas hoje, eu tenho condições, hoje, meus filhos, já tem condições, eu posso pagar, para um jovem desse, para uma jovem desse, para o encontro, para o congresso, eu vou pagar, fruto de justiça, que você oferta, para Deus, o que você dá, para alguém pobre, o que você semeia, na obra de Deus, na casa de Deus, fruto de justiça, é isso, que Deus multiplica, não é obrigação, ora, claro, que todo marido, deveria, não é, que tem uns, que nem dinheiro, para a mulher, fazer unha, quer dar, mas, vamos deixar para lá, mas, isso é uma lógica, você casou, você tem que cuidar, dessa mulher, quem tem filho, tem que cuidar, dos filhos, isso é, isso é, isso é, obrigação, isso não é, mérito de nada, como, o Bolsonaro, estava falando hoje, que não é mérito, de nenhum político, ser honesto, deviam ser, todos, os maiores, exemplos, de honestidade, se tornou, mérito, aqui no Brasil, hoje, os que são, perseguidos, são os honestos, então, é obrigação, do marido, dar as coisas, para os seus filhos, para a mulher, isso não vai te trazer, bênção não irmão, isso vai te trazer, o básico, é como o dízimo, é uma devolução, agora, você abençoar, o teu irmão, isso é fruto de justiça, isso é uma semeadura de justiça, você abençoar a obra de Deus, você dá um dia de trabalho, do seu talento, para alguém, isso aí é fruto, isso é uma semeadura de justiça, Deus vai te abençoar, tremendamente, é essa, essa é o disjuntor, o que liga, as janelas dos céus abertos, essa é a lei, da oferta, o fruto, primeiro lugar, eu vou repetir aqui, está certo, é, pão para alimento, versículo 10, diz aqui, suprirá, e aumentará, a vossa sementeira, o que Deus aumenta, é quem semeia, vossa sementeira, a minha casa, eu, meu lar, isso aí, vai ter o básico de Deus, agora, semeia, abençoa, Deus vai aumentar, irmãos, é a tua sementeira, segunda coisa, frutos de, justiça, frutos de justiça, é o que você faz, sem esperar nada, é o que você ajuda, para aquelas pessoas, que ninguém quer, é você se sacrificar, muitas vezes, como eu fiz muito, o que eu tinha, quase dava para pagar, a conta de luz de casa, mas não dava, mas dava para pagar, a conta de luz, de alguém que estava precisando, paguei, e no outro dia, Deus me abençoava, e eu pagava de casa, pronto, frutos de justiça, frutos de justiça, aí, aí vem, o que que acontece, quando eu, em primeiro lugar, aqui, ó, eu, entendo, que o que Deus está me dando, me prosperando, é uma semente, e eu semeio com abundância, eu oferto com abundância, eu abençoo, as pessoas com abundância, e eu, tenho fruto de justiça, aí, vem o versículo 11, enriquecendo-vos, em tudo, para toda generosidade, ah, porque Deus enriquece o crente, para, toda generosidade, para ele continuar sendo, mais generoso ainda, mais generoso ainda, por qual é o erro de muitos? Estou dizimando e afetando, porque eu quero ficar podre de rico, para mim, para a minha família, não pensa, não tem um projeto, para abençoar ninguém, não, não pensa, em pegar um dinheiro, e abençoar alguém, por mês, e ser generoso, e ser bom, Deus está dizendo assim, eu vou te enriquecer, mas, com uma condição, para te ser mais generoso, do que tu já é, para te exercer, a generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, seja tributada as graças a Deus, porque o serviço, dessa assistência, Deus diz que isso é um ministério, é um serviço, que nos cabe, como servos, homens e mulheres de Deus, sermos bons, sermos fiéis ofertantes, sermos pessoas, que abençoamos as outras, mais carentes, ele diz assim, olha, pelo que o serviço, desta assistência, não só supre, ele está falando, de dinheiro mesmo, está irmão, não é de bode, como de, ai as ofertas, eram o carneiro, as ofertas, não, ele está falando, de dinheiro mesmo, que aqui, já tinha moeda, Jesus tinha a caixinha, quem era o tesoureiro? Judas, então, se, hoje, quem pede, dízimos e oferta, é comerciante da fé, Jesus era, Jesus tinha mulheres, no livro de Lucas fala, que sustentavam, suas viagens, financeiramente, pessoas que foram libertas, de espíritos malignos, e que sustentavam, financeiramente, e aqui Deus está falando, financeiramente, ó, é, porque o serviço, versículo 12, porque o serviço, dessa assistência, não só supre, as necessidades, dos santos, quando você, dizime e oferta, você supre, a necessidade, dos santos, daquele pastor, que quando você está doente, vai te visitar, daquele obreiro, e também, mantém a igreja, aberta, que, muitos aqui, se não fosse a igreja, do Senhor, esses tempos de lockdown, quantos esfriaram? Porque só oro, na igreja, só medito, na palavra, na igreja, tão importante, a igreja, Deus está dizendo, olha, isso, porque o serviço, dessa assistência, supre a necessidade, dos santos, mas, também, que é isso, que muitos, não entendem, pensem, eu que estou, abençoando a igreja, eu que estou, abençoando, olha o que diz aqui, mas, também, rendudo, e muitas graças, a Deus, favor, e merecido, de Deus, o que, olha, ganhar almas, é, a única oferta, que você pode dar, para Deus, é ganhar almas, a Bíblia diz, que apaga, a multidão, de pecados, e aqui, eu vou jogar, uma bomba, que Deus, eu estou arrepiado, aqui, olha o que diz aqui, tá, que, a, 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 a tua oferta, a, você ser bom, na casa de Deus, redunda, em muitas graças, de Deus, graças a Deus, ou seja, de favores, e merecido, coisa, que por causa, do teu pecado, tu não merecia, por causa, de coisas, que tu já fizeste, mas, porque tu és bom, porque tu tens sido, alguém útil, na casa de Deus, financeiramente, Deus, vai te dar graça, você entende agora, irmão, que está, irmã, você que não é fiel a Deus, nos dízimos e afetos, o que está faltando, para o teu marido, parar de ser ciumento, o que está faltando, para o teu marido, parar de ser cachacero, teus filhos, saírem da droga, isso que é graças de Deus, graça, é coisa que você, não compra com dinheiro, o amor incondicional, de um homem, o amor de uma mulher, obediência dos filhos, graça é a vida de Deus, submissão da tua esposa, tem gente que não tem isso, porque é infiel com Deus, o favor, desta assistência, para quem faz isso, é, que você vai receber, graça de Deus, favor e merecido, está escrito aí, na tua Bíblia, irmão, pastor, não sei, porque essa mulher, tão rebelde, você está falhando, olha, 14, é, 13, visto como na prova, desta ministração, uma pregação, isso é a prova, desta ministração, glorificam a Deus, pela obediência, da vossa confissão, quanto ao Evangelho, quem está falando isso, o homem da graça, Paulo, Paulo, que trouxe a doutrina da graça, o pai da graça, dos que dizem, que oferta, é do Velho Testamento, eu estou, eu estou aqui, no finalzinho, aqui da Bíblia, lá, depois da ressurreição, palavras do pai, da suposta graça, que a igreja, não pode se sustentar, que a igreja, que cobra dízimos, e oferta, são mercadores da fé, eu debato, com qualquer um, não existe isso, oferta e dízimo, não é coisa, só do Velho Testamento, é coisa da graça, também, visto, como na aprovação, desta ministração, glorifica a Deus, pela obediência, da vossa confissão, quanto ao Evangelho, de Cristo, e pela liberalidade, com que contribuís, livremente, aqui ele está falando, liberalidade, com que contribuís, contribuís, para eles, e para todos, agora, olha o que acontece, nossa, obrigação, e é isso, que muito pastor, não faz, porque, dizimam na igreja, os irmãos, oferta, e o pastor, não ora, o pastor, não paga um preço, o líder, de célula, muitas vezes, não paga um preço, por aquele irmão, da sua célula, que depois, vai ser da sua, nação espiritual, que é fiel, você não ora, por ele, às vezes, nem sabe, só vendo você, que não vê sentido, eu não vejo sentido, escrever no envelope, meu nome, eu não quero, parece uma coisa, santa, mas aqui está falando, que essas pessoas, tem que ser conhecidas, porque, eles tem que ser, alvo de oração, do pastor, do apóstolo, do líder, ó, enquanto, oram eles, a vosso favor, com grande afeto, porquê? Não é por interesse, se não fossem, alguns aqui, uns duzentos, ou trezentos, aqui nessa casa, essa casa, já tinha fechado, tinha fechado, porque tem uns, que dá um mês, passa três meses, sem dar, acho que é assim, e aqui está falando, que essas pessoas, tem que ser, os queridinhos, do pastor, queridinho, do líder, da cela, querido, porque essas pessoas, mantém a obra, aberta, subem a necessidade, dos santos, está escrito aí irmão? Olha aí, enquanto oram eles, a vosso favor, com grande afeto, em virtude, da super abundante, graça, de Deus, que há em vós, em vós, quem? quem oferta, quem dizima, quem ama os pobres, quem cuida da obra, quem oferece, o seu talento, quem evangeliza, quem ama as almas, quem abre sua casa, para a célula, quem ora pelo enfermo, quem ama Deus, queridos, queridos, quem o dera, que, essa palavra, pudesse entrar, na nossa mente, aliás, esse capítulo, 2 Coríntios 9, leia esse capítulo, ele é maravilhoso, entendeu? Ele é maravilhoso, então aqui, Paulo está falando, realmente, daqueles que decidem, amar, a obra de Deus, e se sacrificar, financeiramente, está dizendo, esse vai superabundar, esse vai enriquecer, dá e dá-se-vos-á, são uma lei, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente, vos darão, porque com a medida, com que medides, vos medirão também, amém? Queria até me dirigir, aos nossos irmãos de Tucuruí, queridos, que está faltando, para muitos de vocês, é fidelidade com Deus, a cidade de Tucuruí, é mais rica, que a nossa, os irmãos aí, tem um padrão maior, de vida, o que está faltando, para muitos, crescerem, se chama, fidelidade com Deus, fidelidade, não mais ver, as coisas, oferta, dizemos, como obrigação, é um gesto, de um coração, agradecido, pode ver irmão, irmão, aquela fase, da sua vida, que mais, o teu marido, aprontou, tua mulher, ficou rebelde, é quando você ficou infiel, com Deus, dizemos, ofertas, pare e pense, pare e pense, porque o sacrifício, dessa assistência, redunda, em muitas graças, a Deus, e quem faz isso, Deus tem um compromisso, enriquecendo-vos, em, tudo, em tudo, amém, como eu digo, a palavra de Deus, não é para nos condenar, é para nos salvar, se nós estamos aqui hoje, amém, e Deus falou com você, você está falhando, em alguma área, apenas, decida no seu coração, e se corrija, coloque-se na presença, de Deus, como diz em Joel, sai sacerdote, povo, se arrepende, noivo, sai da recâmara, e Deus diz no final, porque deixaram, as minhas ofertas, de manjarem, porque veio a desgraça, porque o povo, deixou de ofertar, veja lá em Joel, e o que que Deus fala, sai da recâmara, vão evangelizar, vão fazer a obra, vão ajeitar o tempo, que está caído, se consertem, e Deus vai te dar, uma oferta, preste atenção, você que está sendo infiel, que está, decidindo, no seu coração, se consertar, Deus vai mandar, um dinheiro para você, alguma bênção, que você não estava esperando, isso é uma semente, Deus vai destravar, um dinheiro, que você nem esperava mais, vai mandar alguma coisa, essa é a semente, é o que está escrito em Joel, eu vou mandar uma, uma bênção, mas essa bênção, Deus diz lá em Joel, não é para vocês usarem, é para vocês ofertarem, semearem, na minha casa, Deus vai mandar algo, é uma semente de conserto, de virada, creia nisso, seja fiel com Deus, Bíblia diz, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida, não negocie o teu talento, desenterra o talento, e vai para cima, e Cristo te iluminará, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, segure o seu dízimo, sua oferta, na sua mão, e se mesmo, com uma palavra dessa, com uma palavra de ensino, para a igreja, tem alguém aqui, que estava afastado, alguém que está nos visitando, e quer entregar sua vida para Jesus, você pode vir aqui a frente, ou até pedir perdão a Deus, colocar sua vida para uma restauração, pode vir, que eu quero orar por você, amém, em nome de Jesus, Senhor eu abençoo nesse momento, a tua igreja, abençoo a cada dizimista, ofertante dessa casa, e a cada um que ouviu esta noite, a tua palavra, e entendeu, que tudo o que o Senhor dá para nós, são sementes, todo conhecimento, toda condição financeira, toda condição espiritual, toda sabedoria, é semente, é semente, abençoa, faz com que cada um veja, veja o quanto é bom, estarmos na tua presença, praticando a tua palavra, Senhor em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses jovens, que estão aqui, dá eles o teu poder, tua graça, Pai, que eles possam te servir, possam conhecer o Senhor, a cada dia, que o Senhor possa restaurar, suas vidas, em nome de Jesus, amém, e amém, aleluia, jovens, já aceitou Jesus? pimpos, eu abençoo j Praise to you,